Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a Térmida de Maria estejam convosco. Hoje nós comemoramos São Tiago Maior, um dos dois apóstolos escolhidos pelo Senhor, que é representado vestido como um peregrino ou como um soldado montado em um cavalo branco, em uma atitude de luta. São Crisóstomos dirá que ele foi o apóstolo mais ousado e corajoso, o filho do travão, como Jesus chamou a ele e a seu irmão. São João Evangelista é padroeiro da Espanha e de sua cavalaria, assim como dos peregrinos veterinários e equipadores e de várias cidades do mundo. Algumas cidades, inclusive, levam o seu nome em países como Chile, República Dominicana, Cuba, entre outros. O nome de São Tiago vem das palavras Sant'Akobi, do hebraico Jacob. Durante as batalhas, os espanhóis costumavam gritar, Sant'Akobi, ajude-nos e dizê-lo rápido. E repetitivamente, soava como São Tiago. Foi testemunho com João e Pedro da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, da pesca milagrosa, da oração de Jesus no Jardim do Getsemane, entre as passagens mais representantes e representativas. A tradição conta que chegou à Espanha para proclamar o Evangelho. A Catedral de São Tiago de Compostela é considerada seu principal santuário, para onde milhares de pessoas peregrinam todos os anos, desejosos de percorrer o caminho de Compostela. Em nove de novembro de 1982, quando São João Paulo II visitou esta Catedral Espanhola, fez um chamado à Europa para reavivar os valores autênticos, porque os outros continentes olham para ti, e esperam também de ti a mesma resposta que São Tiago deu a Cristo. Eu posso. Eu, sucessor de Pedro, dizia ele, na Sé de Roma, uma Sé que Cristo quis colocar na Europa, e que ama pelo seu esforço na difusão do cristianismo no mundo. Eu, Bispo de Roma e Pastor da Igreja Universal de Santiago, te lanço, velha Europa, um grito cheio de amor. O apóstolo Tiago é conhecido também por ter preparado o caminho para que a Virgem Maria seja reconhecida como um pilar da Igreja. O Papa Francisco, em fevereiro de 2014, ao refletir sobre os conflitos armados, assinalou que São Tiago nos dá um conselho simples. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. E que nós possamos fazer este caminho interior em busca do Senhor, por intercessão de São Tiago. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer este caminho interior, receber na tua casa materiais para um retiro, fazer um retiro de cura, de libertação, me mande um WhatsApp no DDD11, no telefone 947027775, que eu te enviarei este material. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.